Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 18. Aqui nós vamos dar sequência ao assunto que foi visto na aula anterior. Na aula anterior eu falei sobre potência e equações exponenciais. Nós vamos dar sequência aqui, vendo as inequações exponenciais e no final vamos ver também a função exponencial. É interessante que você já tenha assistido a aula anterior para dar sequência nessa aula. Para começar, eu trouxe aqui a definição da inequação exponencial. Então, inequação exponencial é toda inequação que aparece incógnita no expoente. Eu tenho aqui um exemplo que mostra 2 elevado a x maior que 64. Então, observe o x no expoente do primeiro membro da minha inequação. Eu tenho um segundo exemplo, onde eu tenho 1 sobre 2 elevado a x menor que 32, certo? Eu também teria aí uma inequação exponencial. Então, algumas observações sobre esses exemplos. A primeira coisa é que, para ter uma inequação, eu preciso das desigualdades. Nesse caso aqui, eu tenho maior e eu tenho menor. Eu poderia ter também o maior ou igual ou o menor ou igual. E a outra coisa que eu quero que vocês observem é que essa base aqui do meu primeiro membro é um número maior que 1. E a base aqui do meu segundo exemplo é um número entre 0 e 1. Essa observação é importante para estar resolvendo as inequações exponenciais. Então, para resolver uma inequação exponencial, usamos o método da redução com a base comum, como foi visto na aula anterior, para estar resolvendo as equações. Então, o método é o mesmo. Só que aqui nós fazemos algumas considerações. A primeira consideração é quando a base das potências for maior que 1, ou seja, quando a for maior que 1. A é o símbolo que nós vamos usar para representar a base. Então, nesse caso, mantém-se o sinal da inequação para os expoentes. Com a representação aqui dos símbolos, eu tenho aqui minha inequação A elevado a B maior ou igual a A elevado a C. Eu já tenho as bases iguais, que são A e A. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com os expoentes, só que eu não vou mudar o sinal da desigualdade. Eu coloquei aqui B maior ou igual a C. Eu poderia ter também uma inequação A elevado a B menor ou igual a elevado a C. Eu vou trabalhar só com os expoentes, porque as bases são iguais, e não vou mudar o sinal da desigualdade. Então, ficou B menor ou igual a C. Isso com B e C números reais. E essa situação só é válida, porque o A é maior que 1. A base da minha potência é maior que 1. Agora, quando a base das potências for um número entre 0 e 1, está aqui. 0 é menor que A e A é menor que 1. Inverte-se o sinal da inequação para os expoentes. Aqui, eu tenho o A elevado a B maior ou igual a elevado a C. Tenho minha inequação. As bases são iguais, vou trabalhar com os expoentes. Então, ficou aqui B menor ou igual a C. Observe que eu mudei aqui a desigualdade. Era maior ou igual, coloquei menor ou igual. Outra situação. A elevado a B é menor ou igual a elevado a C. Então, as bases são iguais, vou trabalhar só com os expoentes B e C. Está aqui, B e C. Mas, como o A é um número entre 0 e 1, eu inverti a desigualdade. Aqui era menor ou igual, aqui ficou maior ou igual. Isso também é válido para B e C números reais. Está mostrando como essas ideias podem ser usadas para resolver as inequações. Eu trouxe exemplos. No primeiro deles, eu preciso resolver a inequação. 2 elevado a X maior que 64. Então, a primeira coisa é que eu vou reduzir o 64 a uma base comum. Vou deixar os dois membros da minha inequação com a mesma base. Então, no lugar de 64, eu escrevi 2 elevado a 6. Se você fizer 2 elevado a 6, você tem 64. Agora, eu tenho bases iguais, 2 e 2, e vou trabalhar só com os expoentes. Como essa base é maior que 1, de acordo com a consideração que nós vimos antes, eu vou manter a desigualdade. Eu fiquei aqui com X maior que 6. Aí, eu posso partir para a minha solução final. Eu tenho aí, X pertence aos reais, tal que X é maior que 6. E essa já é a solução da minha inequação. Trouxe aqui outro exemplo. Nesse exemplo, a base é um número entre 0 e 1. Então, eu tenho aí 1 sobre 2 elevado a X menor que 32. Eu também tenho que deixar as duas bases iguais. Então, o 32 eu reescrevi como 1 sobre 2 elevado a menos 5. Como é que eu descobri isso? Então, eu sei que 32 é 2 elevado a 5. Certo? É 2 elevado a 5. Só que eu queria 1 sobre 2. Então, deixei o 2 na parte de baixo, fiz a inversão e, para compensar essa inversão, eu coloquei o sinal de menos no expoente. Certo? Então, 32 é igual a 2 elevado a 5 ou igual a 1 sobre 2 elevado a menos 5. E, com isso, eu tenho agora os dois membros com a mesma base. Então, eu vou trabalhar só com os expoentes. Só que agora, como a base é um número entre 0 e 1, né? 1 sobre 2 é meio, é 0,5. Então, é um número entre 0 e 1. Eu vou ter que inverter o sinal da minha desigualdade. Vou escrever X maior que menos 5. Vou partir para a minha solução final. X pertence aos reais, porque X é maior que menos 5. E eu já solucionei minha equação exponencial. Agora, eu vou falar um pouco sobre a função exponencial. Antes de mostrar a definição da função exponencial, eu vou trazer aqui algumas aplicações dessa função, onde ela pode ser observada em áreas diferentes do conhecimento. Então, por exemplo, a gente consegue observar a função exponencial, está criando modelos de crescimento populacional. Então, a área de geografia, por exemplo, usa as ideias de função exponencial para estar explicando como é o crescimento de uma região, o crescimento populacional de uma região, de um estado, de um país. Então, se usa ideias ligadas a função exponencial para estar fazendo esses modelos. Outra coisa é que, ligada à biologia, quando você está querendo entender o crescimento, por exemplo, de número de indivíduos microscópicos, por exemplo, o crescimento de número de bactérias, você pode estar também usando aí modelos com função exponencial para estar explicando como o número de indivíduos, nesse caso que eu falei, de bactérias, está aumentando. Então, aí seria uma aplicação ligada mais à biologia. Então, o cálculo de meia-vida para elementos radioativos. Geralmente, você vê isso com os químicos. Os químicos usam ideias da função exponencial para estar fazendo o cálculo aí da meia-vida. Modelos para curva de aprendizagem. Isso é interessante. Eu vi que é uma aplicação ligada à psicologia. Então, os modelos que explicam como as pessoas aprendem, como os indivíduos aprendem, fazem uso aí da função e de ideias da função exponencial. E uma última aplicação que eu quero mostrar para vocês é com relação à matemática financeira. Então, seria uma aplicação da própria matemática. É possível que vocês já tenham visto gráficos como esse. Esses gráficos realmente são de uma função exponencial. São gráficos obtidos através de função exponencial. Então, eu trouxe aí algumas aplicações para vocês observarem a importância dessa nova função que nós vamos estudar. Certo? Algumas de tantas outras que nós poderíamos estar buscando. Agora, eu trago aqui a definição da função exponencial. Chamamos de função exponencial toda a função f de r em r asterisco positivo, ali mais, né? Dada por f de x igual a elevado a x, em que a é um número real, tal que a pertence aos reais asterisco, tem um sinalzinho de mais, menos 1. Então, vou traduzir esses símbolos. A primeira parte aqui, ele diz que o domínio da função é o conjunto dos números reais. E esse outro símbolo aqui, o asterisco, sinal de mais, diz que são os reais não nulos e não negativos. Certo? Então, seria o contradomínio. Já o a pertence ao conjunto dos números reais não nulos e não negativos, menos o elemento 1. Certo? Essa seria aí a definição da minha função exponencial, definida aqui por f de x igual a a elevado a x. Essa é a definição, usando os símbolos matemáticos, mas eu vou também trazer alguns exemplos aqui para vocês perceberem como seria uma função exponencial. Então, eu tenho aí f de x igual a 2 elevado a x. Perceba o x no expoente, certo? O a aí vale 2 e eu tenho o x no expoente. Aqui eu trouxe outro exemplo, a função g de x. Aí eu tenho a base 1 sobre 5 e o expoente 2, 2x. Eu teria também aí uma função exponencial, certo? Com as observações sobre essas definições e sobre a função exponencial. Primeira coisa é que se a base, se o a for igual a 1, então nós teríamos 1 elevado a x e 1 elevado a qualquer valor de x é o próprio 1, né? Para todo x nós teríamos o próprio 1. Esse símbolo aqui, para quem não lembra, é o para todo, certo? Então, 1 elevado a x é igual a 1 para todo x. Outra observação, se o a for 0, certo? Se a base for 0 e o x for menor ou igual a 0, então nós teríamos duas situações. Nós teríamos ou o a elevado a 0 ou o a aqui, que é 0 também, elevado a um número negativo. E essas duas situações são indeterminadas, né? A gente não consegue determinar quanto é a elevado a 0 e nem 0 elevado a um número negativo, certo? Então, a terceira observação, se a é menor que 0, negativo, f de x não existe no conjunto dos números reais. Aí está aqui um exemplo, um valor negativo para o menos 9. Aí, no caso aqui, elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 no expoente é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, raiz quadrada de menos 9 é um valor indeterminado, porque ele não existe no conjunto dos números reais. Então, nós não teríamos a função aí também com um a negativo. Então, leve em consideração essas observações quando você for estudar a definição da função exponencial, né? A questão aqui do a ser igual a 1, do a ser igual a 0 e o x ser menor ou igual a 0, e do a ser negativo. Propriedades da função exponencial. A função exponencial f de x igual a elevado a x tem as seguintes propriedades. Se o x for igual a 0, né? Então, a elevada a 0 vai ser igual a 1. O par ordenado 0 e 1 pertence à função para todo o a pertencente ao conjunto dos números reais não nulos, não negativos, menos o elemento 1. Toda a função exponencial passa por esse ponto. Então, não importando aqui o valor da base, se você colocar o expoente 0, o resultado vai dar 1. Então, esse par ordenado sempre vai aparecer. Outra propriedade. Se o a for maior que 1, então a função exponencial é crescente. Então, basta você olhar o valor da base, se ele for maior que 1, você já pode dizer que a função é crescente. E se o a for um número entre 0 e 1, então a função vai ser decrescente. Você já pode afirmar que ela tem um comportamento decrescente só olhando o valor da base, e nesse caso aí, sendo entre 0 e 1. Bom, toda a função pode ser representada também por seu gráfico. Aqui a gente vai estar vendo o gráfico da função exponencial. Para construir esse gráfico, nós vamos usar as mesmas ideias que nós fizemos para construir o gráfico de qualquer outra função. Então, a gente precisa construir uma tabelinha, escolher alguns valores, substituir na função, achar os pares ordenados, colocar em um plano cartesiano esses pares ordenados, ligar os pares ordenados e obter a curva do gráfico. Então, essas ideias nós vamos usar aqui. Então, eu já comecei com um exemplo. Então, eu construí o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Aqui minha tabelinha. Nesse primeiro gráfico, eu escolhi os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 e substituí todos esses valores aqui no lugar de x da minha função. Então, fazendo isso, eu tenho 2 elevado a x. Eu fiquei com 2 elevado a menos 3, que dá 1 sobre 8, certo? 2 elevado a 3 dá 8 e o sinal de menos faz a inversão. Aqui eu fiquei com 2 elevado a menos 2, o menos 2 no lugar de x. Então, 2 elevado a 2 dá 4 e o sinal de menos faz a inversão. Aqui eu fiquei com 2 elevado a menos 1, que deu 1 sobre 2. 0. Então, 2 elevado a 0 dá 1, que é o ponto que eu mostrei lá na propriedade. Certo? Esse ponto sempre vai aparecer. é o 0 e 1. Quando x for 1, eu tenho o resultado 2, porque fica 2 elevado a 1 dá 2. Quando x for 2, eu tenho 2 elevado a 2, que dá 4. Quando x for 3, 2 elevado a 3, que dá 8. Então, aqui eu já tenho a tabelinha, os pares ordenados. E aí eu vou marcar esses pares ordenados em um plano cartesiano e montar meu gráfico. Aqui. Certo? Então, veja. O menos 3 está se relacionando aqui com 1 sobre 8. Está aqui. 1 sobre 8. Pequenininho. O menos 2 com 1 sobre 4. O menos 1 com 1 sobre 2. O zero com 1. O 1 com 2. O 2 com 4. E o 3, no caso, com 8. Lá em cima. E aí, ligando esses pontos, eu tenho essa curva. Uma curva crescente. Uma curva exponencial crescente. Esse aí seria o gráfico da minha função exponencial. Eu trouxe outro exemplo para estar mostrando o gráfico de uma função exponencial decrescente. Então, eu tenho o f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Também montei uma tabelinha. Escolhi os mesmos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aqui, substituí todos eles na minha função. Então, eu fiquei aqui com menos 3. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. E esse menos faz a inversão. Ele sobe. Ficou 8. 1 sobre 2 elevado a menos 2 dá 4. O menos faz o 2 subir. E 2 elevado a 2 dá 4. Aqui, o menos faz o 2 subir. Então, ficou 2 apenas. 1 sobre 2 elevado a 0 dá 1. É o ponto aqui de novo que apareceu. O 0 e 1 que aparecem em toda a função exponencial. Quando x for 1, ficou 1 meio elevado a 1. Dá o próprio 1 meio. Quando x for 2, 1 meio elevado a 2, que dá 1 quarto. Quando x for 3, 1 meio elevado a 3, que dá 1 oitavo. Pegando esses pares ordenados e colocando eles em um plano cartesiano, eu consegui estar montando aqui o meu gráfico. Você pode observar os pontos aí. O menos 3, menos 2, menos 1 são valores pequenos. Então, eles estão aqui. O menos 3, menos 2, menos 1, aliás, são valores maiores. Dá 8, 4 e 2. Então, aqui o menos 3 dá 8 lá em cima. O menos 2 dá 4. E o menos 1 dá 2. O 0 está aqui, com 1. Aí, agora sim. O 1 está com 1 meio, metade. O 2 está com 1 quarto, metade da metade. E o 3 está com 1 oitavo. Aqui o valor pequenininho. E aí, ligando os pontos, eu tenho minha curva exponencial. E, nesse caso, ela é chamada de decrescente. Certo? Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. Façam a leitura do livro para estar aprofundando essas informações. No livro tem outros exemplos diferentes do que eu mostrei. Então, serve para vocês fazerem um aprofundamento. Façam também a atividade que eu estou deixando aqui do livro, do capítulo 5, o módulo 2. As atividades, elas estão nas páginas da 14 a 16 e da 21 a 27. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.